O calor tá muito bravo, quero uma piscininha Vou pedir pra minha mãe pra dar uma nadadinha Mãinha, por favor, deixa eu entrar na piscininha Mãinha, por favor, vou ficar só na rasinha Filha, você tá gripada, vai pegar um sol danado É que agora tá tão quente o dia, tá ensolarado Mãe, a água não tá quente, cê sabe como é Quero ir na piscininha, eu já sei aonde é Menina, já tá bom, você só fala em piscina Eu deixo mais ver se se comporta lá, menina Agora vai lá, Carminha, agora vai lá, Carminha Tamo passando na sua rua, cuida logo, Carminha Tamo passando na sua rua, cuida logo, Carminha Chegamos na piscina, bora entrar logo, Carminha A minha mãe só deixa eu ficar só na rasinha Mãe só deixa eu ficar só na rosa Mãe só deixa eu ficar só na rosa Legenda Adriana Zanotto